Temos aqui um triângulo com três lados iguais. Os três lados são congruentes entre si. A um triângulo assim chama-se equilátero. É um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Agora, quero provar que, se os três lados forem iguais, os três ângulos terão de ter a mesma amplitude. Vamos lá ver como podemos fazer isso. Podemos começar por olhar para... Bom, sabemos que AB é igual a AC. Vamos fazer de conta que não sabemos que BC também é igual. Sabemos que, nos triângulos isósceles, se dois lados tiverem o mesmo comprimento, os ângulos da base também terão a mesma amplitude. Vamos escrever isso. Sabemos que o ângulo ABC é congruente com o ângulo ACB. Vou escrever isso. Sabemos que o ângulo ABC é congruente com o ângulo ACB. Porque esta é a minha afirmação. Vou escrever aqui a afirmação. Afirmação. E depois temos a razão. E a razão para isto, vou escrever em jeito de apontamento, é o facto de serem ângulos da base de um isósceles, já que este lado é igual a este. Como é evidente, uma vez que se trata de um equilátero, todos os lados são iguais. Mas como dois dos lados são iguais, os ângulos da base também têm de ser. Então, se tem dois lados iguais, implica que os ângulos da base também sejam iguais. Vimos isso no vídeo anterior, dos triângulos isósceles. Também podemos ver este triângulo de outra forma. Este ângulo pode ser considerado o ângulo do vértice e estes dois os da base. Neste caso, este lado e este lado são congruentes. E este ângulo e este são ângulos da base. Podemos dizer que o ângulo CAB é congruente... O ângulo CAB é congruente com o ângulo ABC. Com o ângulo ABC. 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 E isto acontece pela mesma razão. Neste caso, os lados e os ângulos da base é que diferem. Neste exemplo, esta é a base. É como se virássemos o triângulo isósceles de lados. Mas a lógica é exatamente a mesma. Vamos lá rever o que acabei de fazer. Estes dois lados são iguais, o que implica que estes dois ângulos da base sejam iguais. O facto destes dois lados serem iguais implicava que estes dois ângulos também fossem. Se ABC é congruente com ACB e também é congruente com CAB, então todos os ângulos são congruentes entre si. Podemos dizer que o ângulo ABC é congruente com o ângulo ACB. Que é congruente com o ângulo CAB. E assim abordamos todos os ângulos. Então, um triângulo equilátero é também equiângulo, com todos os ângulos iguais. E é fácil saber a sua medida. Temos três ângulos iguais, chamemos-lhe xxx. A soma dos três é 180. Fica x mais x mais x é igual a 180. Ou 3x é igual a 180. Dividimos ambos os lados por três e dá x igual a 60 graus. Num triângulo equilátero, além de os ângulos serem todos iguais, tem todos 60 graus. São todos ângulos de 60 graus. Ok. Agora vejamos por outra perspetiva. Imaginemos que temos um triângulo, suponhamos que temos um triângulo com todos os ângulos iguais. Todos os ângulos. Chamemos este ponto ponto X, a este ponto Y e a este ponto Z. E sabemos que todos os ângulos são iguais. Sabemos que este ângulo é congruente com este e que este é congruente com este. O que vimos no último vídeo sobre triângulos isósceles foi que, se dois ângulos da base forem iguais, os lados correspondentes também serão iguais. Sabemos, por exemplo, que YX é congruente com YZ. Sabemos que YX é congruente com YZ. E sabemos isso porque os ângulos da base são congruentes. Os ângulos da base são congruentes. Também sabemos que YZ, vou reescrever, YZ é congruente com XZ. Também sabemos que YZ é congruente com XZ. Pelo mesmo motivo. Só que, neste caso, os ângulos da base são outros. Podem ver isto como um triângulo isósceles virado de lado. Este é o ângulo do vértice e estes são os dois ângulos da base. Isto passaria a ser a base. E sabemos isso porque estes dois ângulos da base são congruentes. Portanto, a lógica é exatamente a mesma. No primeiro caso, os ângulos da base eram este e este. No segundo caso, são este e este. Vou escrever isso. Os ângulos da base, no primeiro caso, vou usar a magenta, são os ângulos YXZ. YXZ. É congruente com o ângulo YZX. Isto no primeiro caso. Estes eram os ângulos da base. Com base na prova que vimos no último vídeo, isso implica que estes lados sejam congruentes. Aqui temos estes dois ângulos da base que afirmamos que, vou usar o verde, o ângulo XYZ é congruente com o ângulo YXZ. YXZ. E isso implica que estes dois lados sejam congruentes. Isto está aprovado. Dissemos que este lado, o YX, é congruente com YZ. E que YZ é congruente com XZ. Portanto, todos os lados são congruentes. Mais uma vez, se todos os ângulos forem iguais, terão de ser todos 60 graus, sabemos que os lados também serão todos iguais, serão congruentes.